Olá, eu sou o Neno, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou dar uma lista com 10 alimentos que são proibidos você oferecer para a sua jandaia, que você pode até matar ela, certo? Antes de começar com a lista, deixa eu te fazer o convite. Se tu gosta de jandaia, se tu te preocupa com a saúde da tua jandaia, não deixa de assinar o canal porque eu dou dicas para pessoas como você que gosta de jandaia. E vamos ao que interessa então. Primeiro da lista, feijão cru. Muitas pessoas dão feijão cru, não pode, tá? Cozido, pode, mas também não pode ser temperado, não pode ter principalmente sal. E aí a gente vai então para o segundo item da lista, que é sal. Sal é extremamente proibido, faz muito mal para o seu pássaro, então não pode dar sal para a sua jandaia. Depois, café. Tem muita gente que acha bonitinho dar café. Não pode. Café é prejudicial, é muito maléfico à saúde da sua jandaia também. Depois, com relação a tomate, que é uma fruta ou verdura, não sei como você chama, que geralmente as pessoas têm em casa e oferecem. Pode dar o tomate, mas não pode dar aquela parte que contém as sementes. Então, quer dar tomate? É melhor evitar, tá? Mas se for dar, não dá com a parte que tem as sementes. Outra fruta que é prejudicial à saúde dela, abacate. Depois tem outra fruta também que é muito importante, tá? Que existe uma grande dúvida com relação à maçã. Você pode dar maçã para a sua jandaia comer, mas não pode dar as sementes. Porque as sementes contém cianeto, que é veneno. Não é veneno só para a sua jandaia, para o pássaro. É veneno para nós também. A questão aqui é que o nosso corpo é muito grande. Então, imagina uma sementinha desse tamanho com relação ao nosso corpo. É uma coisa quase significante. Agora, em comparação com o corpinho da sua jandaia, tem um volume muito relevante aí. Então, não pode dar sementes de maçã. Pode dar maçã, só não pode as sementes. Mesma coisa, pera. Depois, carne. Você não pode dar nenhum tipo de carne. Seja carne crua, seja carne cozida, faz mal. Depois, alho. Alho também é muito maléfico para a saúde da sua jandaia. Cebola. Também não pode cebola. E eu acho que eu já até passei de 10 itens aí, né? Mas enfim, mais alguns itens importantes que não pode dar. Chocolate. Aliás, não pode dar nenhum tipo de doce, tá? E eu gostaria de não ter que estar fazendo esse adendo aqui. Mas não pode dar bebida alcoólica também. Tem gente que acha bonitinho, dá um pouquinho de cerveja, um pouquinho de não sei o que. Não pode. Faz mal. E outro item que é doce, mas que talvez você não considere. Mel. Também não pode dar mel. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Desses itens aqui, você dava algum para a sua jandaia? Tem alguns que você oferecia e ela gostava? Escreve para mim lá nos comentários. Dito tudo isso, não deixe de assinar o canal. Grande abraço. Até mais.